E olha, essa semana, fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão percorrendo as bombas de combustíveis para verificar possíveis aumentos injustificados nos preços. Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem ser multados em até um milhão de reais. Bastou a disparada do preço do barril do petróleo para postos de combustíveis do Distrito Federal a aumentarem os preços na bomba. E para Almir, que é taxista, a mudança repentina pesou no bolso. Essa semana eu já abasteci de 4,41 litros. Estou pagando quase para trabalhar. E não foi só o Almir que se sentiu prejudicado com o reajuste. Após várias denúncias, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis resolveu intensificar a fiscalização nos postos de combustíveis da região. Fiscais percorreram nesta quinta-feira 320 estabelecimentos que foram notificados a apresentar à agência notas fiscais das últimas semanas. Segundo a ANP, o preço é livre e o fornecedor pode estipular o valor que quiser. Só não pode a se aproveitar e aumentar de forma abusiva o estoque comprado a preço antigo sem justificativa, como tem acontecido aqui no Distrito Federal. A gente está fazendo essa análise, vai verificar se há indícios de irregularidades e vai instruir o processo em caminhar para os órgãos competentes para verificar essa questão específica de abuso dos preços.